O que é o sexo? Acho que isso faz muito parte do empoderamento da mulher, de você não ver o sexo como uma coisa que só tem algo ruim para te trazer, como DST ou uma gravidez que você não queira. Eu acho que hoje em dia a gente tem um monte de mulher que não se conhece ainda, que não conhece o próprio corpo, que não conhece o próprio prazer, e ter essa abordagem um pouco mais positiva sobre o sexo e também muito responsável. Eu acho que é muito importante para começar a mudar um pouquinho o discurso.